Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vai ter festa, não vai ter festa? Cancelou mais uma? Então, eu sou o Erasco Reia, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que está acontecendo tá bom? Olha só a crise estaurou no município no estado da Bahia principalmente aqui no interior e mais um 7 de setembro cancelado, agora fica a pergunta e o pessoal que desafiou o prefeito Monte Alto que vai fazer festa, vai fazer também nas outras cidades? Então, agora foi a vez de Guanabim depois de Monte Alto Brumado, Guanabim, cancelou e o rapazinho que desafiou o Manoel Rubens que pediu a praça para fazer a festa aqui no Monte Alto, será que vai fazer Guanabim? E aí, você mora em Guanabim você assessor do prefeito Nilo Coelho será que você vai fazer também? Ele não vai liberar? Certamente não, né? Vai baixar um pouquinho a bola aí. Agora, o fato é, Manoel Rubens é um excelente gestor ou é um influenciador? Por que excelente gestor ou influenciador que serve como exemplo? Foi o primeiro prefeito a tomar a decisão atitude sensata de cancelar o 7 de setembro por conta de orçamento financeiro através dessa atitude encorajou outros prefeitos aí até mesmo Nilo Coelho lembrando que Nilo Coelho mas Manoel Rubens não é amiguinho, tá bom? Então o prefeito de Brumado também aí tomou essa decisão então por isso que eu fiz essa pergunta Manoel Rubens é o que? ele é um bom gestor exemplo ou é influenciador que influenciou os outros prefeitos? Na minha opinião é um bom gestor mesmo agora mora o carro voltar no caso das pessoas aí que querem fazer a festa e aí você vai fazer a festa em Guanabê também? Lembrando que um gosta de trio e outro gosta de botar o palco lembrando dá pra botar o palco na Praça do Feijão e fazer o trio na Avenida Sardumon lá tendo um guardo e vai voltar, né? Mão dupla dá pra fazer uma festa retada aderir todos os públicos além da festa também dá pra fazer aquele discurso bonito já que fala muito bem dá pra fazer aquele discurso mais sensato com a maior coerência de frase dá pra fazer até homenagem no discurso do 7 de setembro sobre a independência do Brasil não é mesmo? Então curte, compartilha segue a gente aí que vou trazer mais material falar desse cancelamento da festa de Guanabê ok? só é mais uma festa que cancelou mais uma cidade aí tem outras cidades aqui que eu tenho informações mas não é afirmação assim que eu tiver afirmação vou trazer o nome para vocês, ok? Curte, compartilha segue a gente aí vá no bate-papo e dá a sua opinião e dá aquele like e dá aquele like e dá aquele like